Uma bela rainha está prestes a se casar. Há anões bons, corajosos e valentes. Um castelo envolto a espinhos. E uma princesa... Enfeitiçada por uma bruxa, segundo boatos, em um sono eterno. Uma rainha pode acabar virando uma heroína, se uma princesa precisar ser salva. Afinal, ninguém precisa ficar esperando um príncipe em seu cavalo branco. É isso que veremos em A Bela e Adormecida, de Neil Gaiman. Oi, sortudos! Eu sou o Felipe e esse é o Vale da Leitura. Primeiro você já sabe, né? Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, me segue nas redes sociais do Triam Felipe e curte nossa página no Facebook, Vale da Leitura. A Bela e Adormecida começam com os três anões indo comprar um vestido para a rainha que vai se casar. Chegando no local, eles descobrem que tem uma princesa que está sob um feitiço, bruxaria ou praga que a fez dormir por mais de 60 anos. E que essa praga está se espalhando pelo reino todo. Eles voltam para o reino e contam tudo para a rainha. E a rainha decide tentar salvar a princesa, mesmo sabendo que vários homens já tentaram e falharam. E junto com os anões, ela parte para essa aventura sombria. E eles conseguem chegar até a princesa. Mas todo mundo sabe o que precisa ser feito para uma princesa que está sob um feitiço acordar. Simples! Um beijo! E é óbvio que é isso que a rainha faz. Beija a princesa. Sim, duas mulheres se beijando no conto de fadas. Chupa a saciedade! Bom, só que aí a história tem toda uma reviravolta. Confesso que eu li o livro esperando um romance entre as personagens. Mas definitivamente não é isso que acontece. O livro, ele não é sobre romance lésbico. Ele é sobre independência. Sobre mulheres que não precisam de homens para serem salvas. Sobre mulheres terem o poder de decidir e fazer o que lhe der vontade. Aliás, os homens nas histórias, eles não têm destaque nenhum. São praticamente nulos. O poder feminino é o destaque. Mas é óbvio que um beijo entre duas mulheres num conto infantil ia incomodar muita gente. E isso não ia passar despercebido. Claro que os conservadores em nome da família e dos bons costumes acharam isso um absurdo. Nossa, isso é um absurdo! Nossas crianças não podem ser influenciadas desse jeito. Como que eu vou explicar para os meus filhos duas mulheres se beijando? E todo aquele discurso velho e chato que a gente já está acostumado a vir. Blá, 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 blá. Enfim, apesar da linguagem um pouco mais trabalhada, crianças podem lerem esse livro sem problema nenhum. Afinal, crianças devem ser ensinadas desde cedo que o normal é mais do que aquilo que a ala conservadora quer passar. E assim elas crescem sabendo respeitar a todos, sem distinção. Agora vamos falar do que eu mais amei, a edição. Esse livro chegou aqui sexta tarde e eu me apaixonei logo de cara por ele. Tanto que eu ia fazer essa semana a edição de outro livro, mas eu lia ele imediatamente e eu quis colocar logo essa semana. Enquanto o Neil Gaiman arrasou na história, a ilustração desse livro ficou por conta do Chris Whedon. E ficou simplesmente maravilhoso. Ele vem com essa jeite maravilhosa. Um papel... papel manteiga. Olha. Opa. Deixa eu mostrar direitinho aqui. Olha. Tá vendo? Incrível. A capa dele é essa. Dá pra ver? Será? Aqui atrás, essa caveira mostrando porque a história é um pouco sombria. Se vocês acharam a parte de fora bonita, a de dentro... Incrível. Esse homem arrasou de uma maneira tão incrível. Eu tô completamente apaixonado. Olha isso. Ó, ele é todo preto e branco com os detalhes dourados. Não sei se dá pra ver. Não sei se eu tô conseguindo mostrar direito. Mas, ó, ele é branco e preto com detalhes dourados. O Chris foi muito foda. Ele mostra muito bem os sentimentos que os personagens estão passando. Como no caso, esse aqui, que a rainha se sente angustiada com o casamento. A gente percebe a angústia dela nessa ilustração maravilhosa. Como ela se sente presa a esse compromisso. Essas cordas é mostrando, querendo mostrar ela se sentindo presa. Gente, eu tô apaixonada. Tem... Se eu pudesse eu passava o tempo todo mostrando pra vocês. Aqui tem o beijo. Então, falar do comentar do beijo. Gente, é sério. Se eu pudesse, eu passava mais de horas só mostrando as ilustrações. Só comentando as ilustrações maravilhosas. Eu passei, acho que, a noite toda. Depois que eu terminei de ler, admirando as ilustrações. Porque é simplesmente um trabalho incrível. Aqui no Brasil, ele foi lançado pela editora Rouco. Que, aliás, merece todos os parabéns por ter feito uma versão que fez jus à original. Porque tinha gente que tava com medo que a versão brasileira, a edição brasileira, não fosse tão boa quanto a original. Mas a editora fez um excelente trabalho. Bom, eu não sei se deu pra perceber. Mas a história, ela é uma releitura de dois contos. A Bela Adormecida e Branca de Neve. Apesar de não citarem nomes, o autor, ele não cita nome nenhum. Ele só define os personagens pelos seus títulos. Bruxa, a rainha, a princesa, os anões, o príncipe. O livro, ele é curtinho. Ele tem menos de 70 páginas. Então, dá pra ler ele tranquilo. Em uma hora e meia, no máximo. A não ser que você pare pra ficar admirando as ilustrações durante muito tempo, como eu fiz. Bom, meu povo de sorte, então é isso. Se você gostou do vídeo, não se esquece de dar o seu joinha. Compartilhar com os amigos. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Me segue nas redes sociais do Trinha Felipe. Nossa página no Facebook vale da leitura. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Fui. E é isso que veremos em Abelha Adormecida. Que merda. O cachorro tá ouvindo minha voz.